Bom dia, bom dia a todos. Bom dia aos pais e responsáveis que levam hoje seu filho para a matrícula. Que leva a mensagem dos saberes à escola. Tá na hora. Pode vir que hoje é a matrícula dos inovados. Dia 6, dia 7, dia 8. São três dias para a matrícula dos alunos que vêm de outras escolas, de outros pontos do país, de outros pontos para estudar em Ipirá. Sejam bem-vindos. Os alunos das escolas já estão matriculados. Hoje será dia dos novatos. Esses três dias temos os postos de matrícula e a população traga seu vizinho, seu amigo, seu filho, seu neto para estudar. Porque o estudo faz com que se aprenda o que foi o mundo e o que será dele e o que dependerá de hoje.